Olá pessoal, neste tutorial nós vamos transformar um cubo no coração estilizado e para isso eu vou trabalhar com a versão 3.5, mas vocês podem usar qualquer versão que tenham interesse aí de fazer esse experimento. Inicialmente nós vamos utilizar esse cubo para fazer o efeito. Eu vou rotacioná-lo pelo eixo X em 45 graus e com ele já virado eu vou até o modo de edição vou ativar aqui em cima a opção de Edge Select, que são as arestas vou selecionar essa aresta de baixo e vou ativar a ferramenta Move vou puxar essa aresta mais para baixo aqui eu vou dar um giro orbital na área e vou ativar a opção de trabalhar com faces vou selecionar essa face da direita e com Shift pressionado vou selecionar agora a face que está à esquerda vou aproveitar para usar o Alt-E e vou acionar o Extrude Individuals Faces eu vou alongar essas faces puxando para cima e vou contraí-las pelo eixo Y, S e Y feito esse processo, eu vou mudar aqui em cima para Edge Select, que são as arestas vou selecionar essa aresta que está aqui embaixo dá um giro e vou selecionar a aresta que está aqui à esquerda com Shift pressionado vou expandir pelo eixo Y selecionando a aresta de baixo, eu vou contraí-la pelo eixo X para afinar essa ponta já feito o procedimento de transformação, eu vou retornar para o modo Object Mode e nós vamos aproveitar para aplicar aqui um modificador que vai ser o Subdivision Surface eu vou aumentar esses níveis de renda e via o porte aqui para 4 e vou aplicar o modificador clicando aqui na setinha em Apply vou usar o botão direito e vou dar o Shade Smooth para suavizar a superfície do coração temos aqui o objeto e faremos agora a elevação da timeline e eu farei uma animação desse coração na timeline vou clicar em Object Data Properties aqui eu tenho o Shape Keys e vou criar uma chave básica que é a chave com o objeto nessa posição atual vou criar uma nova chave nessa chave eu vou criar as animações então eu seleciono ela e vou lá para o modo chamado Edit Mode vou selecionar o coração e aqui eu vou utilizar o SZ para contrair pelo eixo Z e o SZ para contrair pelo eixo Y agora temos o coração e eu vou clicar aqui vocês vão ver que o objeto volta à forma normal selecionando aqui o 1 e vindo aqui em Value ajustando vocês vão ver que eu consigo fazer a animação de pulsar dessa forma é com ela que nós faremos aqui a nossa animação na timeline então eu vou clicar no frame 1 vou vir aqui na caixa de valores vou deixar em 0 e vou clicar nesse pontinho à direita que é o Animate Property ele vai gerar uma chave de animação lá no frame 1 vou então clicar no frame 5 um pouquinho mais adiante volto na caixa de valores vou deixar o valor aqui em 0.81 e vou clicar novamente no pontinho e ele vai gerar a segunda chave aqui no frame 5 vou selecionar o frame 10 vou alterar aqui para 0.41 e vou criar a terceira chave e temos aqui três chaves que farão o efeito de animação eu vou usar o Shift D para copiar essas três chaves e vou arrastá-las até chegar aqui nesse ponto que é exatamente onde está o frame 20 e para repetir a função eu vou usar o Shift R algumas vezes ele vai repetindo aquela duplicagem que eu fiz até chegar no fim agora se eu voltar à animação der um player vocês vão ver que a forma vai estar como se estivesse pulsando aqui na área então já criamos a animação adicionaremos um material nessa forma vou entrar no modo renderizado aqui eu vou ativar materiais ele já gera um material eu vou mudar essa cor aqui do príncipe para uma cor vermelha eu posso ajustar as propriedades para criar um efeito aqui exemplo, o Metallic vou deixar em 0.67 vou vir mais embaixo vou diminuir o valor do Roughness para dar mais brilho no efeito e eu tenho aqui já o coração vamos usar a imagem no plano de fundo para gerar uma iluminação melhor na cena vou usar a imagem HDRI clico em Environment Textory aqui eu vou selecionar a pasta onde eu tenho a imagem eu tenho algumas aqui vou selecionar essa daqui de baixo e vou clicar em Open Image a imagem vem eu vou clicar no render vou abrir a guia chamada filme e vou habilitar transparência eu mantenho a imagem fora do plano de fundo porém com a luminosidade aqui na cena sobre o objeto agora eu vou enquadrar a cena na câmera e aqui eu posso finalizar o render da animação do jeito que eu quiser espero que vocês tenham entendido bom proveito e vou deixar alguns exemplos para vocês verem e aí e aí Tchau, tchau.